Música Paulo é o secretário de agricultura do município de Sousa E essa reunião com os agricultores, Paulo, o que ficou definido aí com o prefeito e os agricultores? Isso, Pereira. O prefeito André Gadelho é o secretário de agricultura É um passo importante. Você vê que vai furar 100 postos, tanto na zona rural e na zona urbana do município de Sousa Já foi perfurado aí 8 postos. O prefeito agora está chegando mais de uma, vai ser 3 máquinas perfurando postos Eu sei que o governo do estado anunciou aí para furar 200 postos em todo o estado da Paraíba E o prefeito de Sousa vai furar 100 postos Quem vai ganhar são a sociedade de Sousa, o pessoal da zona rural e o pessoal da cidade Você vê que a dificuldade de água é muito grande Essa ideia do prefeito de não fazer o São João e esse dinheiro para fazer esses postos Que está precisando muito. Você vê que está com 4 anos de seca Vai chegar na hora boa quem possa beneficiar toda a população de Sousa Vai começar por onde a zona rural? A zona rural, Pereira. Não discriminando as outras comunidades A comunidade do sítio Pereira já tem o abastecimento de água O posto da E30 metros e a bomba enganchou Vai começar no sítio Pereira e assim vai se dando sequência A cidade vai ser dividida em 4, a zona rural vai ser dividida em 4 4 naquela região, 4 naquela região de São Gonçalo, 4 ali na região de São Antônio E aí vai sendo feito e atingir toda a zona rural O objetivo é até quando vocês perfurarem esses postos? Você vê, se chega as 3 máquinas, Pereira Na perfuradeira aqui em Sousa, está furando 1 por dia por conta que é posto de saúde E tem dificuldade das casas para não sujar E sendo na zona rural não tem essa dificuldade Uma máquina dessas vai furar 2 postos em um dia Então você acha que dentro de uns 2 meses esses 100 postos já estarão perfurados em Sousa? Isso, nessa média desses 60 ou 70 dias Esses 100 postos estejam botando água aí para toda a população da zona rural e a cidade de Sousa Pelo menos vai ter água para o povo beber, né? Isso, isso aí vai ser colocado na caixa d'água Já foi pedido 60 caixas d'água de 30 de 10 mil litros e 30 de 5 Isso aí vai ser colocado no sistema, Pereira Que não vai precisar de ninguém para ligar o posto Vai ser ligado no sensor do sistema Que na maneira que a caixa for secando A própria bomba ela aciona e vai enchendo essas caixas d'água E o pessoal vai pegando água para matar a sua seda E o pessoal vai pegando água para a sua seda